A eficácia, os rapazes tentaram, os rapazes lutaram, os rapazes criaram, acho que acima de tudo temos que nos lamentar da falta de eficácia que tivemos no último terço. O futebol é isto, ganha quem marca golos, nós infelizmente hoje não conseguimos marcar, mas tudo fizemos para isso. O futebol é a verdadeira, porque a equipe é muito fácil, muito fácil, com a antipaula, com a antipaula, com a equipe do último terço. O futebol é que ele desenvolvemos uma equipe, talvez não é muito, mas ele desenvolvemos muitas coisas para atingir um gol, porque, no final, o que é 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 o que é. Nós não fizemos isso agora, então, desistituzos, nós vamos apenas com o tempo do seu papel. Mas, para os jogadores, eles não podem fazer nada, porque eles tentaram, eles fizeram tudo, eles fizeram tudo o melhor que eles possam. Apenas, o jogo nos faltou no último terceiro. No último terceiro do jogo, o jogo é que a equipe não se derrubou, e não se derrubou com as caixas? Isso é uma coisa característica dos jogadores. Os jogadores, os jogadores são muito fortes e não contraem. Os outros jogadores são fortes e não contraem. E nós temos que nos adaptar aos jogadores que temos. Mas mesmo assim, como disse, criamos oportunidades. Não sendo um jogo brilhante, mas agradecemos o Estergânio, e os rapazes agradeceram esta vitória, porque fizeram hoje aqui. Isso tem que fazer muito com as características dos jogadores que tem o cada propósito. Então, se você tem os jogadores que são muito caros em 1-1, então, sicuramente, o jogador do externo do externo do externo, no externo do externo do externo, ou seja, se você não tem os jogadores com essas características, ou seja, se você não tem o fim, dar o melhor nós com aquilo que temos. Nós temos que fazer isso, para manter a vida e a segurança e a segurança, e para continuar trabalhando até o fim, para as linhas. Nada mais, nada mais. Isso é o que temos feito e vamos continuar a fazer até o fim. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL